E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, Alta Renda nas ruas. Galerinha, tô indo pra Santos, agora no Gonzaga, ali na região também do Sheraton. Eu me hospedar no Sheraton e também no meu hotel. Uma noite no Sheraton e uma noite no meu hotel. Dá uma olhadinha pra vocês verem como que tá. Olha que lindo o dia, olha que imagem maravilhosa que vocês podem ver. Olha que coisa fantástica, né? Muito bonito. Eu tenho 42 quilômetros pra chegar lá em Santos, 42 Praia Grande e Guarujá 67. Poderia ter que Guarujá, mas eu preferi o Santos devido ao Sheraton, o hotel maravilhoso, vocês vão conhecer. Muito bonito, gostoso de se hospedar lá. Ainda eu tenho algumas milhas do Marriott, do convoy, ao programa. Então eu tô usando essas milhas e é barato, 10 mil milhas pra ficar lá no Sheraton. Eu tava com 54, então ele me sobrou 40 e poucas milhas. Galerinha, a estrada hoje tá muito gostosa, agora é 9 e meia da manhã. Eu saí lá de São Paulo por mais ou menos uma meia hora atrás. Então tá bem tranquilo, o trânsito tá gostoso, não parei nenhuma vez. Muito gostoso mesmo, tá? E eu convido vocês pra me acompanhar nessa viagem até Santos. É curtinha, mas gratificante, viu? Então aqui nas ruas comigo, no Alta Renda nas Ruas, a gente vai acompanhar aqui essas estradas maravilhosas. Eu sei que vocês gostam, né? Muitos preferem que eu me acompanhar o tempo todo, preferem me acompanhar o tempo todo aqui nessa saga, no dia a dia. Então eu tô gravando pra vocês justamente essa viagem. Eu não me lembro de ter feito essa viagem pra Santos gravando, mas o Albatuba sim, eu fiz várias vezes. Ribeirão Preto, época pra vocês, pra Jabuticabal, Bedouro, né? Lá também pra região de Barretes, que foi a minha tia, né? E vamos passar pelo primeiro pedágio daqui um pouquinho. Já vou usar pra vocês passando pelo pedágio também. Vou usar a tag direto, sem parar também aqui. Essa aqui, vou passar usando a tag sem parar. E aí nós vamos ver a cancela abrir sem precisar de parar. Eu acho legal isso, pessoal. Você que tem carro, você que dirige, tem uma tag. E hoje vários bancos dão a tag sem tarifa, né? O Itaú é tag sem tarifa, a Porto Seguro tag sem tarifa. O Nubank Black Ultravioleta também tem a tag sem tarifa, né? A Caixa Econômica também sem tarifa. E aí ele tá falando que eu posso ir para o lado esquerdo, né? E pro lado direito eu vou pro lado esquerdo, né? Que é onde nós temos o sem parar. Vocês estão vendo ali aquela parte azul? É onde demonstra o espaço que eu posso usar e eu não vou parar. Tá vendo? Ó, ele diminuiu a velocidade. Vocês podem ver que é 40 quilômetros, eu tô a 30. E a tag, ó, 23. A tag vai abrir não precisando de parar. Tá vendo? Verde, sinal aberto. Boa viagem. Muito legal isso, porque evita dinheiro, evita parar pra poder dar troco, receber troco e tudo mais. Não sei se dá pra vocês verem aí em cima. Olha o céu, tão bonito que passa um avião lindo, olha lá, da Gol. Até sei que é da Gol, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Beleza? Maravilha, né? E aí eu convido vocês, não sei se vocês que estão me assistindo já são inscritos do canal, são membros do canal. Nosso canal tem mais de 7 anos e meio na plataforma do YouTube. E aí eu convido vocês pra se inscrever no nosso canal. E caso você goste do nosso conteúdo, são mais de 6 mil vídeos na plataforma gratuitos pra vocês. Tem vídeos diários de manhã, tarde e à noite são lives. Então, pra quem não me conhece, eu tenho vídeos todos os dias, 9h45 da manhã. Depois, às 15h, as rapidinhas do Alta Renda. E depois nós temos a live todos os dias, 19h45. Na live eu fico mais ou menos uma hora e meia, duas horas de live com vocês, respondendo perguntas e respostas de todos os assuntos. E também nós temos o nosso clubinho, o clube do YouTube, onde você pode participar comigo assinando o Seja Membro do Canal. Iniciante Pleno, você fala comigo. Diretamente por e-mail. Tem vídeos todos os dias, exclusivo pra membros. E lives uma vez por mês, também pra membros. Já o grupo Ama ou Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersão de passagens aéreas. Todos os dias, passagens baratas por milhas. Você vai se encantar com a quantidade de passagens aéreas baratas, através de milhas aéreas. E também o grosso grupo, Black Car de Luxo, Diamante e imersão de passagens. Os três grupos para o grupo do Black Car. Você pode escolher qualquer um desses grupos pra você poder participar com a gente aí. Iniciante Pleno, E-mail, Ama ou Alta Renda, por e-mail e pelo WhatsApp agora comigo por enquanto. E também no grupo de viagens. E já o Black Car de Luxo, Ama ou Alta Renda e imersão de passagens. Os três grupos para o nível do Black. Tá bom? Então, caso você não conheça, venha participar com a gente nessa maratona do nosso clube de viagens e o Black Car de Luxo ou Iniciante Pleno Alta Renda. Tá bom? Só pra que você saiba. Tenho mais sete anos e meio no canal do YouTube com vocês. Somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido então vocês a poderem se inscrever e virar membro do nosso canal. Eu tenho certeza que você vai adorar demais tudo o que a gente faz com muito carinho pra vocês através das plataformas. Estamos também no AltaRendaBlog.com.br, que é o nosso site. Temos o nosso Instagram, Cartões de Crédito Alta Renda. E o nosso TikTok, Alta Renda Cartões, pra você. Essas são nossas mídias sociais pra você. Olha que estrada linda, que gostoso. Tá sendo esse verde maravilhoso. Eu adoro, eu amo muito ver a natureza. Eu gosto mais de ver animais. E aí quando eu olho essa paisagem linda, né? Essa estrada gostosa pra dirigir, gente. Não tem preço, né? E eu tô indo hoje, sexta-feira, pra Santos. Por quê, Leandro? Por causa do Lipinho de Joaquinha. Me deu uma vontade de trazer eles pra praia? Vocês não tem noção. E o Lipinho de Joaquinha, eles adoram praia. E o meu sonho é deixar ver eles na praia, né? Então eu falei, ah, eu vou levar na praia. Que é a praia mais perto que eu tenho aqui, né? Então, esse mês é uma saga de levar eles pras praias. Porque eles merecem, viu? São dois cachorrinhos maravilhosos, tá bom? Vou desligar aqui um pouquinho agora. Já já eu volto com vocês pra mostrar um pouco mais o nosso trajeto, tá bom? Até... Fui! Galera, olha aqui. Eu vou entrar nesse túnel agora. Só pra vocês verem aí, tá? Olha que legal o túnel. Olha que maravilha. Olha que show o túnel. Primeiro túnel, tá? Pro entra. Olha que da hora. A gente que é paulista, a gente adora ver isso daqui, né? Essas obras. Olha, gente, que coisa linda aqui. Você imagina, pessoal, essa construção? Você imagina em cima de um morro que nós estamos? Como que os caras fizeram isso daqui? O Tatuzão fez isso daqui, esse buraco. Essa construção, né? Você vê que é redondinho, bonito. Olha que coisa linda. Não tô vendo se eu tô correndo aqui a 80 km, não entendo que tem radar aqui dentro. Tô andando a 78 km. Tem que segurar assim pra não passar aqui, aqui a multa vem. Não é legal, pessoal? Olha que bonito. E é enorme esse túnel. É gigantesco. Se eu ficar mostrando pra vocês aqui, o tempo que nós vamos gastar nesse túnel, pra atravessar ele, depois tem mais um outro pedaço. É muito legal. Eu acho bonito. Só que assim, lógico que a vista mais bonita é você ficar vendo a natureza, né? Mas não é fantástico essa obra, né? Não é uma coisa assim, fenomenal? Eu vejo a construção, cada vez mais que a gente vê o que eles fazem, a gente não consegue enxergar qual que é o nosso limite de construir, de fazer, né? Que eu acho muito bonita essas obras, eu acho muito bonita a construção, né? E olha que perfeição. O asfalto gostoso pra dirigir, essa paisagem do concreto é perfeito, né? Se vê, ó, a iluminação. Ele não é bonito? Quando querem fazer, eles fazem bem feito, não fazem? Olha aí, ó. Pra vocês verem que coisa maravilhosa. Demora pra fazer? Demora. Mas gastou dinheiro, gastou. Mas não é bem feito? Não é show? Então, se todo o estado, né? Se todo o Brasil tivesse a preocupação de fazer obras boas, nós teremos rodovias maravilhosas, estradas maravilhosas, mas não é assim. Cada estado faz o seu, faz de qualquer jeito, né? E aí, assim, você vai num estado, ah, não é legal. Vai num estado, é bom, né? São Paulo é conhecido como as melhores rodovias do país, né? Que tem a melhor infraestrutura, né? Estamos chegando no fim do túnel, vocês vão ver agora, olha que legal. O outro pedaço. E quis mostrar pra vocês, já estamos chegando daqui a pouquinho em Santos. Mas, ó, da hora pra vocês verem, olha que legal. É só passar aqui pra vocês verem a parte do fim do túnel, né? Pra vocês verem como que é o outro pedaço, olha que legal. Olha que show. Chegando. Estou sempre mantendo a distância de um carro pro outro, né? Eu não gosto de colar. Saímos do primeiro túnel, olha que bonito agora a paisagem, olha que coisa linda, olha esses morros, gente, olha que coisa fantástica. E vamos entrar no segundo túnel agora, tá bom? Então vou sair aqui agora pro próximo túnel e a gente volta a se falar depois. Fui! Pessoal, estamos indo pro terceiro túnel, olha a extensão dele, ó. Tá vendo? Aí, ó. 3.009, olha isso. Túnel Plinio Marques. Eles estão em obra, ó. Tá vendo? Terceiro túnel, galerinha. Desde aquela hora que vocês viram comigo, o primeiro túnel, eu passei pelo segundo, já estou no terceiro túnel. Já, já eu acabo com os túneis e vou entrar, então, próximo já de entrar em Santos. A primeira parada que eu vou fazer é no Hotel Sheraton. Então eu vou me hospedar no Sheraton e amanhã eu vou me hospedar em um novo hotel, tá? Só pra vocês ficarem cientes como vai ser meu dia hoje. Como eu falei pra vocês, minhas milhas estão acabando do Marriott, eu não quero mais fortalecer essa rede. Eu não tenho mais o cartão Marriott, eu não acho mais de vantagem eu me manter lá, porque eu não tenho mais o cartão do Marriott, as milhas são caras, pra comprar em dólar e é caro também. Eu não vejo vantagem de fazer isso. E eu vou ficar com o Acor mesmo, o novo hotel. O IHG também eu não quero mais, porque eu não tenho também esse vínculo mais de ficar usando as milhas da Livelo pra mandar pra lá. Então eu também descartei o IHG. Então eu tô usando todas as milhas que eu tenho pra esses fins e pronto. O Hilton, eu vou ficar também agora em Belo Horizonte, com as milhas, mas também as milhas do Hilton acabando, eu não vou mais juntar milhas do Hilton também. Vou ficar apenas focando na Acor. E aí eu me concentro todos nos hotéis da Acor, pra eu poder chegar na categoria diamante, que é o meu interesse, chegar na categoria diamante do Al Acor, né? O Signetron. Então, galerinha, pronto. Tamo chegando aqui no próximo fim do túnel. E quando acabar chegando próximo de Santos, agora eu volto com vocês aqui no nosso canal, cartão de crédito, a renda, nas ruas. Fui! Pessoal, saindo do túnel, olha que beleza. Olha a lateral, galerinha. Olha isso. É lindo, né, gente? Olha que paisagem maravilhosa. Olha, olha aqui. Que coisa linda, gente. Eu sou encantado de ver essas belezas. Essas árvores verdinhas, verdinhas, verdinhas. Não é uma maravilha? Olha essa vista. É bonito ou não é? Fala pra mim. Olha que vista. Essas árvores, essas árvores, né? Olha que maravilha. Gente, e eu não parei nem um minuto, tá? Super tranquila a estrada hoje. Gostoso. Sexta-feira tá top. E eu não sei se vocês sabem, galera. Muita gente faz essa viagem todos os dias, tá? A maioria trabalha em São Paulo e mora em Santos. Então, todo dia a galera pega esse trajeto de ida e volta, né? Galera, tem muita gente que mora em Santos e trabalha em São Paulo, tá? Muita gente. E esse pessoal faz esse trajeto que eu tô fazendo todo dia. Então, acaba pegando o costume de quem faz esse trajeto todos os dias, né? Agora, a gente que faz uma vez só de vez em quando, né? A gente não acha que ele demora um pouquinho. Mas eu achei que foi tudo tranquilo, tá? Trajeto rápido, gostoso. Talvez, quando não tem trânsito, pode ser que a pessoa que mora em Barueri, mora mais próximo, consiga chegar mais cedo, né? Pode ser que as pessoas que moram aqui mais próximo da rodovia, chegam mais cedo, né? Então, a galera faz isso sim, tá? Maravilha? Show! Então, agora, só quando a gente chegar lá no hotel, eu volto com vocês, tá bom? Fui! A gente cheguei aqui em Santos, no hotel, novo hotel, através do Al-Acor, tá? Olha quem veio comigo. Oi! Olha aqui. Oi! Oi! Gente, deixa eu mostrar aqui como que é o hotel pra vocês, tá? Então, eu já me hospedei aqui com a minha mãe, com o Edinho, tá? O guarda-roupa, ó. O guarda-roupa, tá? Falaram que deram o upgrade, tá? Eu cheguei agora, descoloquei tudo no chão correndo, porque eles estavam com pressa pra beber água e tal. Então, eu já montei aqui o kitzinho deles, apesar que o hotel também desquilibera, tá? Ó, o lipe aqui, eu deixei essa porta assim, deixo a portinha aberta assim pra eles. Aqui, ó, não é hotel nada assim demais, tá, galerinha? É um hotel simples, novo hotel, mas bem localizado, tá? Aí tem essa parte que você vê o quarto, mas se quiser baixar essa cortinha, você baixa e fecha, tá? Legal? Eu só não gosto desse tipo de banheiro, que a água, às vezes, vem pra cá. Só que tem esse vãozinho aqui, ó, que impede da água abrir, tá? Tá no chão porque eu não montei ainda, tá bom? Só pra vocês entenderem aqui. Outra parte do guarda-roupa, ó, caso queira guardar as coisas aqui, eu vou guardar minhas coisinhas aqui, tá? A aguinha deles que coloquei, eu coloco um tapetinho pra não vazar no chão, né? A cama, eles subiram aqui, bagunçaram já. Veio eu e eles aqui, tá? Meu kit de trabalho, então, os membros a todo vapor trabalhando. Ó, galerinha, ó, tá vendo? Maravilha, isso aqui é a chave do hotel, ó. Tá? Legal, a aguinha, ó, show. Aqui, essa caminha, ó, e o lipinho já subiu aqui também. Trouxe o bichinho dele, o ursinho, já almoçaram, já almoçaram, ó, olha lá. Tá vendo? Ó, e aqui a vista pra praia, o vidro tá meio sujo, essa sujeira, isso aqui é a sujeira do vidro do hotel, tá? Não é da câmera, não, só pra vocês terem visão. Então, ali, ó, tá a praia, eu vou lá agora com eles na praia, ó. Aqui, ó, aqui é a praia, ó. Aqui é a praia, eu vou levar eles lá agora. E a nossa vista, ó. Então, eu saio aqui reto, ó, eu estigo essa rua todinha reta, ó. Então, ó, é perto, tá vendo? Ó, tô perto da praia, vou trocar, vou pro meu kit banho e vou lá pra praia com eles agora, né? Fazer xixi e ir pra praia, né? Tá vendo, galerinha, que legal? Eu tô aqui no Gonzaga, tá? Eu gosto daqui e também lá, ó, não sei se dá pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o Ibis, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem alguns membros do canal que gostam de ficar lá no Ibis, ó, tá vendo? Olha lá, aqui, ó. Esse aqui é o Ibis, ó, tá vendo? É mais perto da praia lá. Eu gosto de ficar aqui no novo hotel, que é mais novo, né? E o serviço é melhor, o atendimento também é melhor, tá? Aí me falaram que deram upgrade, então vamos entender que aqui seja um upgrade. Eu tenho piscina também aqui e restaurante, só que eles não podem ir comigo lá. Então eu vou lá pra praia com eles agora, tá? Descendo, eu volto com vocês. Deixa eu ver quanto que já ficou a... Pontos. Que meus pontos estão indo pro Beleléu também, né? Eu ganhei um kit, ó, é o Come Drink, tá vendo? Show. Pontos, tá? Aqui o hotel ficou 4 mil pontos, mais ou menos 435 reais a diária. Pra mim, pro Joquinha, tô insatisfeito com essa sujeira desse vidro. Olha. Aqui tá melhor pra ver, né? Olha que bonito. Olha aqui a imagem, né? Que linda, né? Tá vendo, gente, que legal? Olha. Que vista linda, né? Ó. Não sabe da maior, tá? Vocês não sabem da maior. Eu me hospedei aqui no Sheraton. O Sheraton eu ganhei o jantar gratuito, né? Que eu tinha potes no Marriott. Deixa eu aproveitar e ir lá, porque lá não seria pet. Então eu me hospedei lá e me hospedei aqui. Então a noite eu vou pra lá, depois eu volto pra cá. Ficar com os cachorros, né? Então, eu vou gravar lá pra vocês conhecerem também o Sheraton, tá bom? Kit banho, ó. Só pra vocês verem, ó. Tem bermudinha de praia. Tá capotado. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, capotou. Olha o outro lá no banheiro, ó. Olha lá, capotado. Tô com sono. Olha lá. Mas é uma praia agora. Tá capotado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.